Você já parou para pensar que enquanto joga está aprendendo cartografia? Os mapas do videogame não servem só para te guiar emissões, eles podem ser ferramentas incríveis para ajudar a entender geografia, escalas e até orientação no mundo real. E hoje a gente vai explorar como os jogos ensinam cartografia sem você nem perceber. Olá, eu sou o professor Wagner e no vídeo de hoje vamos entender sobre mapas e jogos. Nos jogos os mapas são dinâmicos e cheios de informações, por exemplo, em Warzone o zoom muda o nível de detalhes, igual no mapa geográfico de verdade. Quanto mais perto, mais você vê construções e rotas, de longe só símbolos gerais. Isso é escala cartográfica em ação. Já no Minecraft você cria e navega por mapas usando coordenadas e proporções, habilidades básicas da cartografia. Sem querer, você está aprendendo a representar espaços em 2D e 3D. Os jogos te ensinam a ler legendas, usar orientação e localização por GPS. A diferença? Nos jogos, a situação é interativa, divertida e muito mais memorável. E se você prestar atenção no que está fazendo no jogo, consegue entender os mapas escolares com mais facilidade. Por exemplo, no Minecraft Education, alunos constroem cidades e mapas aprendendo escalas e coordenadas na prática. E o que é o melhor? Eles se engajam, porque é algo que já amam fazer. Estudos mostram que jogos melhoram a compreensão espacial e a capacidade de resolver problemas geográficos. Ou seja, não é só a diversão do jogo, é também conhecimento. Claro que usar jogos na educação exige preparo, capacitação dos professores, estrutura física da escola, planejamento, então não dá para sair usando de qualquer jeito. Os mapas de videogame são laboratórios de cartografia. Eles tornam o aprendizado intuitivo, divertido e aplicado. Então, da próxima vez que você abrir um mapa no GTA ou no Zelda, lembre-se, você não está só jogando, está treinando para entender a cartografia no mundo real. Assim, chegamos ao fim de mais um vídeo. Algum jogo que já te ensinou algo que você conseguiu usar em sala de aula? Deixe aí nos comentários se você já teve essa experiência. Na descrição desse vídeo, eu vou deixar três links para os artigos que eu utilizei para fazer esse vídeo aqui sobre cartografias e jogos. Gostou do conteúdo? Então deixa o like. Aproveita para se inscrever no meu canal. Ah, outra coisa importante. Agora o meu canal tem a opção do hype. Isso me ajuda muito a pessoas conhecerem mais o meu canal. Então, se você puder clicar lá e já me ajuda. E se você tiver algum trocado sobrando e acha que eu mereço, clica ali no valeu e envie qualquer valor. Isso já me ajuda bastante. Obrigado pela atenção e até o próximo vídeo.